E o W Bamiro Salve Tá conectado pelo Youtube? Agora eu tenho que ir Solta a porra! Solta a porra Zidane Solta a porra! Good morning Mãe, coloca solta a porra Good morning Good morning Good morning Sof Opa Aperta o quadrado Free Fire e GQ87 Eu sei, amor Tem que achar o pai Free Fire e Minecraft Eu vou colocar transmissão Lembra quem nós assistiu? Show Freel Choo Dica VIVA VIVO FRIE FIRE G VIVA Vamos pesquisar. Calma. Calma. Vai, meu filho. Olha, põe ali. Vai, mandei. Deixa eu ver. Tão tarde. Uau, titiba. Uau, titiba. Uau, titiba. Calma, Lua. Calma, Lua. Calma. Está ao vivo agora, filha. Calma. Calma, calma. Não, só no celular, mano. Que legal. Só no celular, mano. Quer ver? Vou até mandar um solo aqui. Não, só no celular. Vai, vai sair agora. Calma aí, deixa eu ver aqui. Já volto. Já volto. Que legal, pai. Você vai tirar isso aqui. Só olhar lá. O docinho. Você está jogando por lá? Olha o docinho. Você está jogando no videogame? Mesmo assim no celular? É, ela. Você está jogando por lá? É, ela. Você está jogando por lá? É. Você vai tirar o bar? É. É. Eu vou tirar o barco. Ah, tô aqui, eu tô bugado. Mas barulho é pior, cara. Sério? Sério? Tá aparecendo o celular do pai. Eu pedi, pai. Nossa, pai. Você tá jogando muito bem. Tá bom, tá bom, cara. Sai da minha frente, cara. Tá. Você tá com isso, que eu te mudava. Ih, chegou morrendo. Tem um cara de uma bota aqui, ó. Olha ele lá. Eu vou até captar. Tudo bem. Sim, mamãe. Dói? Por quê? Nossa, pra que é isso? Não, eu dei deiteia aqui. Filho da puta, me matou, mãe. Ainda o negócio tá continuando. Ó, o cara veio e me deu uma facada, mãe. Ainda o negócio tá continuando. Ih, tá continuando. Pronto, começou o jogo. Isso é pior? Eu? Lógico que é. Então não. Tá achando que tá facinho. Pergunta pro Lua como que tá difícil, Fê. Tá duro, B. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, né? Porque por Ria tudo é fácil. É. Não é fácil estudar, né? Ele é o cara. Você não viu? Ele é o cara da pimenta, tomou no cu. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Ó, tô matando cinco, seis. Tá lutinho. Eu tô escutando, eu tô escutando. Então beleza, ó. Eu escuto o que eu vou falar pra você. Tô encostando na pia, vou lavar a louça. Ele vai limpar os dois quartos, o chão. Ah, com certeza. Você vai passar a coisa pra tocar a mão dando serviço com a cândida, tá bom? Com certeza. Vamos fazer igual, achou que eu não fiz tudo? Você só ficou lá no quarto? Então, hoje eu fico aqui na louça sem fazer o que eu vou começar. Vamos. Rebenta. Eu só vou lavar a louça, eu quero minha casa ali. Você vai começar? Limpa de verdade. Você vai jogar? Vamos. Pode começar. Aí, eu vou sair aqui, abaseado. Começa com o meu quarto. Vamos. Lave meio. Intato. Já vem com a vassoura, vai pra você passar pano. Vamos. Pode deixar que eu lavo a louça, que em cinco minutos eu acabo, mas não quero se foda. Pode deixar que eu lavo a louça, mas não quero se foda. Tá bom? Tá bom? E aí? Ah, pode acabar. Bom dia, meu parceiro. E aí, dá um salve aí pra rapaziada aí, que não é que tá ao vivo no YouTube, hein? Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo, hein? Vamos! O vivo tá meciou, sim, não faz. Hmm? Tá. E aí, tá ao vivo só boa. Biola. O vivo é vídeo, hein? Ia. Ia. Aqui está meciou assim. O vivo é vídeo? Não olha lá, não, que tá lento. Você vai se perder aí, mano. É, aqui já vai cair, já. Vem nove coelhão, vai bagar a boca. Vem embora. Vem embora. Não quero saber, pede licença, porque eu ia começar a nem falar. Entendeu? Olha só, eu tô na metade do chapéu, você comecei a chamar da pergunta. Tá? Sem aprender, bagar a mão que você joga. Não, 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 não. Você tá no meio lá de que o cara sai do meu lugar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. E agora, deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim. Boa noite. Derrubou um aqui, e mais um. Olha o carinho ali. De carro, hein? Calma aí, eu tô sem. Olha eles lá, olha rapaziada. Olha que eles bateu a nave. Ixi, bem-vindo o outro, mano. Nossa, é doido, velho. Não dá, mano. Tô cercado, mano. Cercadão, mano. Cercadão mesmo. Ih, cadê até minhas balas, mano? O cara tá até em cima, mano. Tá tomando tudo. Se é carrinho, é um caralho. Olha o que eu tô. E aí, vocês não ajudam não, mano? Aí, os caras tá aqui, ó. E aí, vocês não ajudam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.